Boa tarde, hoje falaremos de momentos práticos na vida das nossas crianças, fase da explosão mental, de ligações neurais, do faz de conta e do viver mais pela responsabilidade dos outros do que pelo compromisso próprio. É aí que entra o adulto, o educador que verá em cada brincadeira do ato infantil, uma preparação para a vida adulta. Entendam que nenhuma fase da vida humana passa em vão, todas são fundamentos para o alcance da maturidade. Os dias que estamos vivendo nos fazem pensar muito na integridade física das crianças, mas não podemos deixar de zelar pela preservação mental destas que determinará grandes coisas no seu futuro. As vezes a mãe liga para casa e pergunta se as crianças estão bem e ouve a resposta bem prática do adulto que as está observando. Muito bem, estão olhando televisão. Esse bem podemos entender que estão livres da violência das ruas, protegidos nas paredes da casa, mas muitas vezes sendo atacados em sua memória emocional e sofrendo os ataques violentos dos programas da televisão ou jogos de vídeo. Segundo pesquisadores, os desenhos animados têm muito mais violência e assassinatos do que os filmes adultos. O estudo mostrou que nos desenhos animados o protagonista tem três vezes mais chance de morrer do que nos filmes adultos. O mesmo acontece com os pais dos personagens principais, que têm cinco vezes mais chance de morrer de forma trágica. E, surpreendentemente, não há diferenças no grau de violência entre os desenhos atuais e os mais antigos. Essa análise vai nos interessar para compreendermos que certos programas de televisão ou filmes do cinema colocam a violência como trivial e comum, quando não divertida na vida das pessoas. Preste atenção e você perceberá o valor da força bruta sobre a inteligência, especialmente sobre a moral. O estudo de Ana Lúcia Moraes de Oliveira sobre crianças e a violência na TV adverte que uma cena que dura apenas alguns segundos é recordada em longo prazo e as crianças ficam reproduzindo frequentemente através de chutes e socos. Outra informação dessa pesquisa é que as crianças que assistem mais desenhos costumam ser mais agressivas do que as que vêem poucos esses desenhos. E se nós voltarmos ao início desse comentário, podemos nos perguntar, para que essas crianças estão sendo preparadas? Que instruções a serem guardadas para sua maturidade, elas estão recebendo? Como já é praxe na minha fala, digo que você é o adulto na história desta fase da criança e, no mínimo, deve agir com precaução, antes que as crianças entrem numa onda de massificação, onde todos são induzidos a fazer as mesmas coisas. Onda essa, escondida atrás de um manto de inocência e entretenimento, que se esforça para dominar a mídia global e moldar os desejos, as necessidades e o futuro das crianças. Educação com ação e responsabilidade é o que o mundo espera de nós, educadores. Até o nosso próximo encontro.